Música O amor de Deus é maravilhoso O amor de Deus é maravilhoso O amor de Deus é maravilhoso Grande é o amor de Deus Gente, para com os tomates Para com os tomates Eu estou falando do amor de Deus Gente, eu sei que canto mal Para, não, não, não jogue tomate Não, não, não Olha, hoje eu vou falar com você Sobre o Evangelho E ele falou sobre o quanto Deus nos ama E ele que nos entregou seu filho único Ô Marina Mas tem uma parte que diz Que quem não acreditar não será salvo E você? Você acredita em Jesus? É Porque não basta acreditar e declarar Que ele é o Senhor e Salvador Precisamos aceitar Jesus em nossas vidas E segui-lo Abraçar os projetos que ele tem pra nós Mas Eu ainda comendo tantos pecados Eu brigo com meu pai Eu brigo com a minha mãe Com meus irmãos Eu não divido as minhas coisas Eu muitas vezes sou egoísta Eu compro chocolate E não divido com os meus irmãos Jesus Ele fica muito triste Com certeza mesmo Deve estar muito chateado comigo Aí um dia Eu estava pensando nisso Uma pessoa muito especial Me disse Ô Marina Mesmo que Deus Não goste do seu pecado Não goste do nosso pecado Ele nos ama muito E todos os dias Ele quer nos dar uma nova chance Isso é Deus Ele espera de nós Todos os dias Que sejamos Pessoas melhores E que a gente Acorde para ver O quão é lindo O seu plano de salvação O amor de Deus por nós É tão grande Que ele enviou Jesus Para nos ensinar O amor de Deus Aos irmãos E para a gente aprender também Quando entendemos este amor Temos vontade De fazer com que as outras pessoas Também conheçam Jesus Quando fazemos isso Estamos fazendo a vontade de Deus Ô Marina O que eu faço Para levar este amor de Deus Para as pessoas Tem muitas coisas Que podemos fazer Para levar O plano da salvação de Deus Para os nossos amigos Quando somos Uma pessoa alegre Quando somos Quando somos Uma pessoa que ajuda Os amigos Quando somos Uma pessoa que fala Do amor de Jesus Quando Estamos fazendo Parte Deste lindo Plano de salvação Levando uma mensagem Para o nosso irmão Para o nosso amigo Ô Marina Mas não é todo mundo Que sabe disso não Não é todo mundo Que conhece Jesus não Olha Tem muita gente Que nunca nem ouviu Falar em Jesus Muito menos No que ele ensinou Então Devemos Devemos Contar Para essas pessoas Devemos Levar até elas A história de Jesus E elas Vão ficar Cada vez Mais curiosa E querendo Conhecer Mais E mais E mais Jesus Eu Cada dia Eu quero conhecer Um pouquinho mais As histórias dele Cada história Que eu conheço Eu me apaixono Ainda mais Por Jesus Assim Poderemos levar Jesus Por onde passarmos E mostrar As pessoas Que Deus nos dá A cada dia A oportunidade De sermos Pessoas melhores Às vezes Cometemos Pecados Nós podemos Pedir perdão Pedir perdão A Deus E fazer Diferente Eu fico feliz De saber Que posso Ser diferente E acreditar Mais Melhor Em Jesus E vocês Vocês ficam felizes Também? Coloquem Nos comentários Coloquem Quem também Fica feliz Quando conseguem Levar essa mensagem De Jesus Aqueles que estão Precisando Vamos fazer Uma oração Agradecendo A Deus Por esse amor Tão Grande Que quer Nos perdoar Sempre Obrigado Deus Paizinho Por seu amor Tão grande Queremos 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 Acreditar Cada dia Mais Em Jesus E em seu plano De salvação Queremos levar O seu amor Por onde for E mostrar Aos nossos irmãos Que é possível Uma vida nova Em Jesus Amém? Amém! Tchau crianças E em todos Um domingo lindo E abençoado Tchau para o papai Para a mamãe E para a vovó Que também está me assistindo Até amanhã Amanhã nós temos Mais historinhas Tchau Tchau